Fala galera, aqui André Mota para mais um vídeo no canal. Vamos falar hoje sobre mais recursos do Record Box. Mas antes, já aproveitando aquele toque, se você não tá inscrito no canal, já se inscreva no canal, aperta o sininho para receber notificação e fica sempre por dentro de tudo que a gente coloca aqui para você, beleza? Então imagina assim ó, você tem toda sua biblioteca de músicas, tudo com beat grid, tudo certinho, tudo bonitinho, e aí você tem aquele monte de música e você também produz, você edita, você faz ali suas reedits, seus mashups ou suas produções musicais num software de produção. E aí você quer recortar pedaços de uma música para de repente poder usar um sample, fazer um loop, alguma coisa a partir de uma outra música que já está pronta. Você pode selecionar uma região do Record Box e você pode exportar essa região em Wave. Vocês conheciam esse recurso? Se não conheciam, eu vou apresentar para vocês. Então vamos lá, já estamos aqui no Record Box, o recurso é mais simples do que parece, tá? É só arrastar a música aqui para o deck, a gente deixa o Quantize ligado, seleciona um loop, né? Então eu quero esse loop aqui, eu vou simplesmente vir aqui nesse menu, do lado do Quantize, vou usar esse recurso aqui ó, guardar este loop como um ficheiro Wave. Eu escolho o lugar onde eu quero guardar ele, então vou colocar aqui no desktop, ele já vem com o nome da música, né? Underline loop. Olha que deu um save, ele foi exportado, então nós podemos conferir ele aqui no desktop, ó. Então tá aí, exportando um arquivo Wave a partir de uma música dentro do Record Box. E aí, o que vocês acharam? Se gostaram do vídeo, coloca lá então um joinha, se inscreve no canal, marca ali o sininho para poder receber notificação, e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Até lá.